Galera, estamos aqui mais uma vez no apartamento de Nathalie Kardashian. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu estava gravando o segundo episódio e deu pau, pra variar. Isso de vez em quando acontece, tá? Tudo bem? É normal? Deu pau e eu meio que perdi a Nathalie, o apartamento dela antigo. Eu fiz um jogo agora separado. Então eu peguei o mesmo apartamento que a gente estava morando e tentei recriar o que a gente tinha. Então vocês podem ver aqui que tem a boneca, tem a cadeira e tal. O máximo de coisas eu tentei recriar. Não temos mais as plantas, perdi as plantas. Eu não lembro se o resto estava exatamente igual às cores das paredes, etc. E eu também perdi a urna do Raj, que foi o nosso primeiro marido. Eu perdi esse objeto. Eu não tenho mais nada no meu inventário. E pessoas que eu conheço, eu não tenho absolutamente ninguém. Perdemos tudo, começamos do zero. A única coisa que se manteve foram as habilidades da Nathalie. Isso tá igual ainda. E a nossa bebezinha também. Então agora teremos que ir à caça novamente de outras pessoas. Para a Nathalie poder se casar, né? Que a gente quer mais dinheiro para poder se mudar para aquele loft studio. Aquela casa legal. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou contratar o serviço de babá de novo. E eu vou dar uma olhada lá embaixo. O que a gente tem de bom por lá. Para ver se a gente acha... Opa! Vamos trocar de fralda suja. A babá vai chegar daqui a pouco. Mas eu vou ver o que a gente pode fazer lá embaixo. Para ver se a gente encontra pessoas novas, né? O jogo agora tá resetado, tá zerado. Então, independente do que aconteceu no último episódio, o importante é que a gente... Vamos... Apresentação amigável. Vamos chamar a babá. Pera aí. Tá, a babá já tá entrando. Ô babá. O senhor babá já está entrando. Então, independente do que aconteceu no jogo passado, o importante é que nós estamos no nosso apartamento com a mesma quantidade de dinheiro. A gente precisa de mais amoras. Não temos mais onde pegar. Então, a gente vai ter que caçar no mundo mesmo. Caçar plantinhas para a gente pegar. E cadê? Vamos vir para cá. Vamos ver se a gente encontra outras pessoas com quem a gente pode se casar. E ir juntando dinheiro, né? A gente tinha até conhecido o Jax, eu acho, no último episódio. Mas eu acho que não vai mais rolar. Não sei se o Jax ainda está por aqui. E a família dele era enorme. E eu acabei descobrindo isso depois. Então, o que a gente pode... Vamos comer uma coisinha aqui. Vamos pedir comidas diferentes. Burrito. Empanadas. Vamos comer essas empanadas. Vamos aprender a cozinhar coisas diferentes. E vamos ver se a gente conhece alguém aqui. Quem que é você? Gustavo Dantas. Eu não conheço absolutamente ninguém, gente. Aqui tem uma pessoa. Quem que é esse aqui? A Ian Nair. Vamos nos apresentar para ele, porque ele é idoso. Então, vamos conversar aqui com a Ian. Quem sabe a gente pode se entender com ele. Eu preciso saber... Meu Deus, que violino alto. Eu preciso saber quais são os traços dele, se ele é casado, etc. Aqui temos mais um. Wadvik. Ele é o quê? É um jovem adulto. Vamos conhecer ele, então. Wadvik. Aqui temos mais... Temos várias pessoas agora. Ah, esse aqui é o marido da Clara. Não vou me meter com ele. Eu não faço a menor ideia de quem que é essa pessoa aqui, se ela tem dinheiro ou se ela não tem. Isso é o que torna o jogo mais emocionante. A Sueli Nunes, se ela está trabalhando de estátua, é porque a situação dela não está muito boa. Né? Temos uma pessoa aqui atrás. Victor... Oh, meu Deus. A tela sempre sobe aqui. Victor Feng. Eu também quero chamar o Victor Feng. Quero me apresentar para ele. Porque ele tem um andar meio snob. Vamos nos apresentar para o Victor. Se a gente conseguir. Aqui temos quem? Lilian Feng. A Lilian, por exemplo, deve ser casada com o Victor. Né? Só pode. Temos aqui o Arun Breda. E aqui a Gizmoria. Gente, só tem casal. Só tem casal aqui. Tive uma ideia. Vamos para a Cidade Alta. Vamos para a Cidade Alta. Eu vou fazer isso agora. São 18 e pouco. A gente vai viajar. E vamos... Só nós mesmo. Aqui é o coração luxuoso da cidade. Temos um karaokê com aura romântica. Vamos viajar para o karaokê. Vamos ver se a gente acha alguém. Estamos começando absolutamente do zero novamente. Chegamos no salão do observador de estrelas. A Babá... Ok, a Babá acho que está ali. O que a gente precisa? A gente precisa ir ao banheiro. Não tem ninguém aqui ainda. Ó, a Clara está aqui. Porque é o local de elite. Não é mesmo. Não tem absolutamente ninguém nesse lugar, gente. Ninguém. Espero que as pessoas comecem a chegar. Ah, aqui está o tal do Bakojang. Bakojang. Preciso me apresentar para todo mundo. Apresentação alegre. Apresentação alegre. Só que as mesmas pessoas estão aparecendo aqui. Isso é um problema. Isso é de verdade um problema. Eu já estou paqueradora, não sei porquê. Alguém provavelmente me deixou paqueradora, né? Vamos perguntar sobre a carreira dele. Só tem isso no karaokê. Esse é o karaokê mais fraco da cidade. Tá? Vamos descer, porque ele está muito ruim aqui. Tem ninguém aqui, minha gente. Tem ninguém. Absolutamente. Tem pessoas ali embaixo. Aqui tem pessoas. Pessoas aqui. O Victor Feng está aqui. O Rafael Tarso. Vários homens estão aqui. Luiz Camargo. E o Marcos Flex. Vamos nos apresentar para todo mundo. Todo mundo foi embora agora. E o Gustavo Dantas também. Vamos nos apresentar. Ela está tensa, porque ela é materialista. Gente, está difícil hoje. Está difícil. Eu acho que eu vou para casa, porque ela está muito tensa. Eu vou para casa. E aí, a gente vai voltar outro dia para procurar mais pessoas. Ok. Chegamos em casa. Vamos. Ótimo ver você de novo. O nosso babá falou. Cadê o nosso babá? Ele pode ir embora agora. Pode ir embora. Não tem problema. Nós temos comida. A gente podia guardar essa tilápia, né? Não consigo. Não consigo guardar. Ai, gente. Que difícil. Eu quero ver onde é que eu vou achar um outro pretendente. Quero só ver. Ó, o Henrique me disse que tem uma coisa maluca acontecendo nas ruínas. Eu acho que eu vou. E eu vou chamar mais pessoas para ir comigo. O Ayan e o Advik. Vou chamar esses dois aqui. O Ayan, principalmente porque ele já está velhinho. Vamos ver se a gente consegue conquistar ele. E se ele morar sozinho, melhor ainda. Melhor ainda. Eu espero que a nossa baby... Ó, foi mandada para a creche. Ok. Eu estou com fome, né? Para variar. Está aqui. Eu preciso aqui fazer uma amizade, sim, com o Ayan. Vamos paquerar. Vamos paquerar ele. Ele vai cair no nosso papo, galera. Ele vai ter que cair no nosso papo. Eu quero falar apenas com o coelho. Eu não quero falar com o grupo inteiro. Ixi, agora ele ficou puto. Ele não quer saber da gente. Ele já percebeu que a gente não é uma boa pessoa. Então, vamos vir para cá. Quem está aqui? A galera da festa está aqui. Joaquim. Jade Rosa. A Nayana. E o Adviki está aqui. Eu acho que a gente pode tentar ele falar com o Adviki. Vamos elogiar traje. Discutir interesses. E zonjear. Conhecer. Ai, que cara metido. Chegou outro metidaço aqui. Por quê? A gente pode perguntar sobre carreira também. Ele é solteiro. Vamos dar uma cantada nele. E eu vou ser sincero. Vamos. Elogiar a aparência. Ele é popular. Então, não sei se ele tem, né? Dinheiro também. Eu consegui conhecer bastante gente. Ela está muito apurada. Muito, muito, muito apurada. Ela está indo aonde? Está indo no matinho. Você está indo no matinho. Gente, Natalie precisou se rebaixar e ir no matinho. Não, vamos para casa. A gente conheceu bastante gente, mas ninguém quer nada com nada aqui. Vamos para casa. Ok. Ray voltou da creche. Vamos comer alguma coisinha. Aí a gente precisa tomar banho. Tomar uma ducha. A gente precisa assistir a canal de culinária. Para subir a nossa culinária. Subir a diversão também. E a gente vai dormir mais um pouco. E a gente vai para o dia número dois. Para saber quem que a gente vai caçar. Eu acho que o Advique foi o mais, assim, que teve interesse romântico. Ó, ele é muito legal. Ok. Aquele velho, eu ainda quero, eu quero convidar esse velho. Eu vou dormir, tá? Eu vou dormir, mas eu vou convidar esse velho. Esse Ayan, para vir aqui na nossa casa. Porque eu quero saber qual é a dele. Ó, vamos ver o festival, o vídeo de seus melhores fogos. Ok, vamos. Vamos com o Advique. Vamos com o Advique. Ele está nos convidando. Vamos com o Advique. Ele gostou da gente. Ele gostou. Ok, chegamos no festival de humor e travessura. Vamos fazer uma piada interna. Conversa profunda. Alegrado dia. Eu não vou dar chave do apartamento, porque eu não quero que ele invada o nosso apartamento. Ah, gente, o festival está aqui. Espera aí. Espera aí. Vamos vir aqui em conjunto. E ele é solteiro. Beleza. Eles estão aqui. Vamos indo para o festival. Estamos chegando aqui. Nós podemos beber. Juntar-se aos piadistas. Eu posso me apresentar para o Diego Lobo. Ah, eu tenho que fazer interação de comédia. Para ganhar pontos para o meu time e invitar brincalhões. Fazer piada sobre brincalhões. E o Diego Lobo apareceu ali. O que ele é? Vamos descobrir o que ele é. Gente, eu vou me aproveitar dessa pessoa aqui. Eu vou ser romântico com ele. Fazer uma piada para a criadora. Vou passar a atração. A gente ainda está muito atraída por ele. Né? Não estamos. Ele não é muito bonito, né, gente? Oh, meu Deus. Mas ele é a nossa chance de a gente subir de vida. A gente vai ter que ir na casa dele algum dia também para conhecer a família dele, né? Não sei se ele tem... Oi. Primeiro beijo. Vamos dar o primeiro beijo. Vai rolar o primeiro beijo agora. Ok. Rolou. Rolou o primeiro beijo. Vamos ver se ele aceita ser nosso namorado. Nos beijar de novo. Está meio baixo aí esse negócio aqui, né? O nosso romantismo está meio baixo. Eu não estou gostando muito. Tá, vamos parar de beber esse negócio aqui. Ok. Ela ficou paqueradora agora. Vamos ser instigante. Ser buram mãos. Foi sensual. Vamos propor? Vamos propor. É o nosso único... marido possível no momento. Ok. Ok. Piadistas venceram. Eu ganhei isso. O microfone. E vários fogos de artifício. E 500? Eu ganhei 500? Gente, olha. Fogos de artifício. E o pior é que estamos em pleno ano novo. Então, olha só. Rolando fogos de artifício em comemoração ao ano novo. E, gente, eu vou encerrar esse episódio de hoje por aqui. Porque nós conseguimos um namoradinho. Que será o próximo amaldiçoado aqui do nosso jogo. Não é mesmo? Temos que ver se ele tem dinheiro também. Eu tenho que até viajar. Não, não vou viajar. Mas eu tenho que ver a casa dele. Onde é que ele mora. Se ele tem família. Como é que funciona o esquema. Porque a gente vai ter que morar com ele. Para a gente poder pegar o dinheiro, né? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele joinha bacana. Se inscrever no canal. E ativar as notificações para receber todos os updates por e-mail. Beleza? Então, é isso. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.